Oi pessoal, eu tô aqui desanimada, tô numa preguiça, meu Deus, não tô com raça gravando vídeo porque eu tô trabalhando aqui na minha cerveja com a minha mãe, ontem eu tive curso, aí eu fiquei sem rapaz da manhã aqui com a minha sobrinha, gente, desculpa, mas eu não sei onde olhar, ficar olhando na câmera ali no celular, por isso que eu gravo com o celular em pé, porque eu fui gravar assim, mas, então só que eu tô conseguindo também usar a internet pra postar vídeo, tudo, porque a minha tá muito fraca, a minha tá, ó, eu não paguei, eu não consegui receber o dinheiro do meu marido, aí vamos ver também dia 14 agora de maio, se ele tem audiência, vamos ver se a mulher vai ir, porque a mulher na outra audiência não foi, olha que bagunça que eu fiz aqui no pão, gente, parece que eu sou muito. Pronto, então, tô tirando da cama, é, vamos ver se ela vai ir, a gente tá transformada, a gente aqui na cadeira, tá, coitada, na preguiça, eu tirei a piranha que tava amarrando minha cadeira pra cima, tava doendo a cabeça. E aí, vou ver se ela, vou ver se ela vai na audiência dessa vez, vamos ver o que vai resolver, né, porque o dia que chamaram e tudo foi, que foi dia 11, né, e fevereiro, hoje é dia 4 de março, amanhã aniversário da minha sobrinha, Jéssica, 5 de março, e, gente, tá escurecendo aqui, o tempo tá fechando pra chuva, olha, até mudou a cor, já de celular, e, eu consegui hoje assistir os vídeos, tá, dia 4 de março, e, é, da Fábio, que é a Fabiana, né, é, como que é, a gente, eu sempre esqueço o nome dela, é, uma, não é uma desastrada na cozinha, eu esqueci o nome, e também assisti da, ai, como é que é que é o nome dela, ponto com Katia Freitas, eu assisti os vídeos dela, alguns, não foi muito, porque eu tô, assim, revezando a chuva que eu tenho de cada um, pra ir por um dia, porque na parte da manhã, eu tomo olho na outra, se eu tenho a filha da minha irmã, essa, então, não tem como eu tá gravando, nem assistindo, eu gravei, eu gravei, fiz vídeo com ela, que tava me postar, vou ver se eu posto hoje, o vídeo, e, não tem como eu tá gravando, minha sobrinha chamando, a mulher da minha sobrinha, chamando minha sobrinha, e, gente, que vim pra mim, mudou o tempo do nada aqui, então, eu assisti, o, da Fábio, eu assisti tudo, a Fabiana, da Fá, né, eu falei, eu vou chamar de Fá, porque eu confundo, porque tem uma Fábia, que eu também assisto, mas ela mora nos Estados Unidos, essa, e, eu assisti, hoje, e, eu fui desafiada também, vou ver se eu consigo, fazer o, aqui, é, lá, o, passar, acho que é, sete dias, com quatro produtos, é, pela, pelo canal da, ponto com, é, Kati Freitas, eu vou ver se eu consigo, certinho, assim, vou, conseguir, né, vamos tentar, aí, é, porque, assim, gente, eu vou ter que gravar, como, como eu não sei, eu não sei, eu não sei, não vou juntar nem nada, principalmente aqui no celular, então, como eu não sei juntar os vídeos, eu vou ter que gravar, falando, sobre o que eu vou fazer, no vídeo, vou escolher lá, as quatro coisas que eu vou usar, e, vou, por exemplo, depois eu posto, depois, eu gravo, depois, do certo dia, o que aconteceu, se deu certo ou não, eu não sei, também, se eu vou passar, amiga, sinceramente, eu acho que eu não vou passar, porque, assim, aqui, meu cabelo, eu lavo ele em dois, três dias, mais ou menos, o Olhinho da Paixão, eu passo todo dia, Antitransporte também, perfume também, acho que as vezes já são três, aí, seria só o sabonete, no caso, aí, eu teria que ficar uma semana sem lavar o cabelo, se eu não pôr, se eu pôr, quando você vai ver, no caso, e o creme de pentear, porque eu gosto de usar a linha completa, então, eu acho que, vou ver como é que eu faço, eu vou acabar perdendo, não sei, vamos ver, mas, aí, eu posso tirar, posso passar o olhinho, e, com o shampoo e o condicionador, então, eu só, não sei, vamos ver, eu fico sete dias sem lavar o cabelo, não sei, o sabonete, é óbvio que preciso, não sei se consta a parte do dente, porque a gente precisa levar o dente, então, não tem problema, é, eu vou ver certinho, o repelente, eu falei que eu não uso no corpo, e nem espirro, porque eu sou alérgica, quem usa um na tomada, e quem dá um espirro, quando eu coloco na tomada, mas, eu vou ver, como é que eu faço certinho, eu vou colocar, deixa eu puxar o nome aqui, da TV, que a minha sobrinha pediu para eu ligar, é, Hélio no aparelho, pediu para eu ligar, para ela assistir, porque eu nem vou poder ficar aqui, é, ah, gente, olha, eu fiz aqui, ó, o nome do aparelho, minha mãe, Lucilene e Hélio, ainda não terminei de fazer, eu vou fazer batimento cardíaco, meu coração, com batimento cardíaco, eu não sei se a seguinte semana eu vou terminar de fazer, eu acho que não, porque, é, a pessoa que faz, com problemas, ó, para resolver, eu acho que o cachorro, meu irmão, está aqui, ah, está ali, o cachorro, aí, sei que ele queria entrar, está dentro, mas, não, aí, aí, é, aí, o que que meu irmão vende também, essas coisas aqui, gente, eu quero ver se eu compro, vou mandar para ela, quando é, que é para pagar, é da Natura, porque é bem-vindo, por isso que eu pago no meio do container, só que não tem que nem para pentear, só tem que achar que o encontro não tem, também tem o, o hidratante, tem perfume, biografia, esse essencial é quase 9, mas, na hora, ele me deu, só que ele deu lula e humor, aí, tem o povo, está ali, sentado na calçada comendo, está comendo coisa doce, nós vamos chamar da coisa doce, é, eu vim aqui, só para dar um, nos parecer, falar que eu topei o desafio, da, ponto com, Tátia Freitas, do canal, e eu vou tentar, vamos ver como é que eu faço, gente, porque, realmente, eu não sei, tocar, é, pelo celular, porque eu não mudei arrumar o meu notebook, não teve opções, mas, e, também não sei, cortar partes, e nem juntar vídeo, então, eu vou ter que fazer, sei lá, como que eu vou fazer, gente, sinceramente, vou ter que, vou postar hoje, ontem, 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 eu postei um, comigo, e a minha irmã, no atacadão, o que que aconteceu? Sabe, pequenininha, porque sem querer, eu bati o dedo e me desligar, aí, eu tive que começar a gravar de novo, aí, nós já estamos na outra parte, o dedo está acabando, aí, eu vou postar agora, e ele, já, já, eu postei lá para carregar, e já, por um, e, postando, já, ele, ah, acho que, não, é, aí, eu lhe botei, depois, acho que eu tenho minha sobrinha, que está, eu e ela, aqui, na, na mercearia, logo, cedinho, tenho esse outro, para postar, também, e, agora, é isso que eu estou fazendo, gente, eu não estou fazendo vídeo nenhum, estava muito ruim, eu acho que eu falei no vídeo, que eu fui para Naúla, com a sinusite remédio atacada, achei que eu estava com bronquite, porque eu não conseguia respirar, com dor no peito, o médico falou que eu estava tendo infarto, e infartar, e, aí, eu mostro que eu, com 38 anos, infartar, como assim? Sabe, mas, aí, eu sei que, tem muitos que, com menos idade, acontece isso, mas, é assim mesmo, gente, eu vou tentar terminar de assistir, um pouco de alguns outros canais, porque eu tenho muito canal, gente, então, vocês não tem noção, eu assisto muitos canais, eu amo, eu amo variedade, a variedade é comigo mesma, a Nubia, todos os Estados Unidos, eu assisto elas, assisto aqui também, alguns eu parei de seguir, que é um dos moços, que morava lá em Londrina, que foram para os Estados Unidos, eu parei de seguir, então, outros não, né, eu ainda costumo seguir, que nem também o do Lucas Gaúcho, nunca mais ouvi, a gente, acho que foi uns dois meses, que eu não assisti o vídeo dele, tem também um casal da Argentina, que entra em casa abandonada também, eu assisti um esses dias, deles, fazia já uns três, quanta vez que não assistiam, desde a época que eu estava vivendo com o notebook, mas, eu pegando dinheiro lá, do meu marido, eu não sei, se eu mando arrumar esse, ou se eu compro outro, porque até o botão, ligar e desligar dele, já estava um problema, vamos ver, né, seja o que Deus quiser, aí, fome ou fome, eu falo com vocês, aí, quem sabe, comprando outro, eu consiga, baixar aquele aplicativo, que eu falo, de, pra diminuir o vídeo, tal, eu vou ver se minha filha, tenta me ajudar, porque, como a mãe, tentando morar comigo, ela está ficando com a minha mãe, esse fim de semana, ela for comigo, ela for ser sábado, domingo, segunda, foi ontem, embora, terça-feira, com a minha mãe, então, eu vou ver se ela, mexe, aí, fica marcada, minha mão, ela fica no braço, na cadeira, ela está quebrada, eu fico com o braço aqui, machucado, então, eu vou sentar, me ajudando, tá, mas, olha, eu também não fui na cataratinha, também, porque, como eu estava ruim, não teve como, e eu fui de a pé no médico, o dia que eu passei marco, mas, assim que der, quando eu estava gravando mais vídeos, e tudo mais, sei lá, eu vou postando, eu sei que, não tem qualidade nenhuma, mas, os vídeos que eu posto, mas, eu vou estar tentando postar, porque, essa é a minha vida, a minha vida, de uma sorteira de feliz, né, essa é a minha vida, né, para manter mais a casa, e mais um lugar para trabalhar, porque, senão, o meu filho ainda está bem pregado, sem dinheiro do meu ex-marino, então, está difícil, então, gente, eu vou, já me despedir, antes que eu pude, ficar comprido, não quero mais fazer vídeo, com o tritão, né, então, beijo, beijo, tchau, tchau, para todos, deixa o like aí, no canalzinho, e, vamos lá, eu vou tentar fazer um desafio, tá, pode ser, né, Kátia, minha amiga, beijo, tchau, tchau, O que é isso?